Olá, sejam bem-vindos ao Planeta Sérgio. Neste canal eu falo sobre o Tarot, falo um bocadinho sobre Astrologia e falo sobre signos. Se não acreditas em nada disto, continua, pode ser que eu te fares a acreditar. Se já és inscrito no canal, seja bem-vindo. Olá a todos do signo de Libra, sejam bem-vindos aqui ao Planeta Sérgio. Esta é uma leitura muito geral, é uma leitura que vai falar sobre as energias do mês de Junho. Se quiserem ter uma leitura mais específica, podem sempre contactar-me para uma leitura individual. Portanto, vamos lá ver. Ativemos agora uma lua nova em Gémeos. O signo de Gémeos está a fazer anos este mês e essa energia vai nos influenciar a todos de uma forma diferente. Vamos lá ver como é que influencia vocês do signo de Libra, de balança. Ora bem, vou tirar seis cartas e estas seis cartas vão nos falar de como é que estão as vossas energias. Vamos lá ver. E como é que foi o vosso mês de Maio? O vosso mês de Maio foi um mês em que houve alguma abundância, em que vocês deram à luz os vossos sonhos, fizeram coisas agradáveis. Portanto, vamos ver como é que vai ser agora este mês de Junho para vocês. Ora bem, aqui já no centro da vossa leitura, eu vejo que há um certo saudosismo. Um certo olhar para o passado, um romantizar de um passado qualquer e de um desvalorizar do momento atual, do momento presente. Nós não nos podemos esquecer que o passado é sempre importante porque nos construiu e fez de nós quem nós somos agora, neste momento, mas o passado já passou. O seis de Copas é a carta que fala de nós estarmos a olhar para aquilo que perdemos, olhar para o que já não temos, olhar termos memórias da nossa infância, até do momento em que fomos felizes. É possível preservar tudo isso, mas sempre com algum peso e medida, digamos assim. No momento presente saiu a carta da Temperança, que é uma carta que fala de equilíbrio. Vocês estão numa fase equilibrada. Estão a passar por uma altura em que as vossas águas dentro de vocês e aquilo que sentem fora está tudo dentro de um grande equilíbrio. E, portanto, não vejo aqui nada que vos possa impedir de amar. O nove de Copas é a carta que poderia ser o impedimento, mas neste caso não é. O nove de Copas fala de felicidade, fala de relacionamentos, fala de vocês estarem num estado de graça, digamos assim. E pronto. Há realmente aqui toda uma panóplia associada às Copas e ao amor de sentimentos de bem-estar para convosco. No lado oculto, aquilo que está oculto é o Cavaleiro de Ouros. Atenção, porque este Cavaleiro de Ouros pode ser um cavalo de Troia. Há aqui uma oferta de trabalho da vossa parte que pode ter algumas benesses, mas ao mesmo tempo pode-vos trazer algumas dores de cabeça. Isto porquê? Porque nos fatores que podem ser obstáculos, os fatores ocultos eram o Cavaleiro de Ouros, os obstáculos é o julgamento. E o julgamento é uma carta que fala de... é o despertar, no fundo, é o acordar para a vida. É o perceber que nós já não... dependendo da situação, somos capazes de fazer coisas com justiça. Somos capazes de fazer coisas justas. Portanto, o que é justo a nós vem ter com justiça. Portanto, este Cavaleiro de Ouros está-nos a dizer que esta oferta de materialização da nossa vida vem com justiça, vem com um novo despertar e cabe a nós despertarmos para a vida neste sentido. Como resumo da vossa leitura, não poderiam ter uma carta, melhor é o As de Ouros. E o As de Ouros é a carta que fala sobre a materialização das coisas, sobre a oferta do plano financeiro, sobre uma nova oportunidade de crescimento de capital, por exemplo, de crescimento de material. Portanto, vocês estão num lugar neste momento de crescimento da matéria. Estão por uma energia de terra muito possante para este mês de junho. Coloquem as ideias em prova, digamos assim, coloquem as vossas ideias à prova. E já me saltou aqui uma carta. Nem deu tempo de anunciar. A carta diz, avança sem medo. Avança sem medo. As tuas preces e expectativas positivas foram ouvidas e atendidas. Temos estado a trabalhar contigo nesta situação. E continuaremos a olhar por ti e por todos os envolvidos, mantente-se no caminho atual, já que ele te vai levar muito longe. Portanto, o vosso caminho neste momento vai levar-vos muito longe. É o que dizem estas cartas. A carta que vem na base da vossa leitura, como eu tinha dito há pouco, é a Imperatriz. A Imperatriz fala de uma altura que vocês já vêm de trás, de quererem pôr cá para fora e dar à luz os vossos sonhos, fazerem coisas com as quais vocês têm jeito, talento e engenho. Portanto, façam-no, mas com sabedoria. Sem... E aqui o as de copas, mais uma oferta. Portanto, façam-nos com... Façam isso que vocês sabem fazer com este sentimento de nutrir. Ou seja, nutram-se a vocês, nutram os outros e façam-no com gosto. Amigos e amigas do signo de Libra, de Balança, um grande bem-haja. Um beijinho.